Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Puga trazendo pra vocês mais um vídeo do canal OcoDead no dia de jogo retrô com Zelda Link to the Past. Então a gente tá aqui no Dark World, concluindo os castelos pra gente juntar todos os fragmentos de cristais e poder enfrentar o mago, quebrar o feitiço dele, né? Então, enquanto a gente vai iniciando, você deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game. Então aqui, ó, tô na pirâmide, aquela inicial, tá? E aqui a gente vai ter que voltar, né? Abrir o selo. E tem essas rachaduras aqui, ó. A gente não consegue explodir elas com bomba normal, tá? A gente tem que comprar a bomba mais forte que tem, né? A superbomba. E ela fica aqui, ó, na casa do Link, aqui no centro, ó. Só que ali tem um vendedor, só que a gente não consegue chegar ali, se não me engano. A gente ainda não tem acesso, tem que fazer alguma coisa. E aí, ali vai ter o cara que vai vender. Outra coisa que eu fiz é o seguinte, ó. A espada tá em nível 2, olha ali embaixo, ó. Ela ficou mais forte. Mais poder. Ó, tá vendo? Ela já tinha isso aqui, né? Só que ela ficou mais forte com os inimigos. Não altera nada além disso, né? Ela só ficou mais forte. Ahn... O que mais que a gente pegou? Peguei offline. Um negócio que, sem querer, eu não queria, que é a flauta aqui, ó. A flauta, ela serve pra teleportar, tá? Onde é que ela fica? Aqui, ó. Nesse círculo de árvores aqui, ó. Então, aqui no Dark World, tu vem. Normalmente, tem um elfo tocando flauta. Aí, tu chega nesse mundo, tem um carinha ali transformado tocando flauta. E aí, ele vai dizer que perdeu a flauta e que enterrou em algum lugar e vai te dar uma pá. Então, tu pode ficar aproveitando essa pá e escavar em vários lugares, se tu quiser, pra pegar rupees, flechas, bombas, todas essas coisas assim. E aí, quando tu voltar pro mundo da luz, tu vai ali e começa a cavocar até que tu acha a flauta. E aí, a flauta, ela é um teletransporte. Vamos ver se a gente consegue teletransportar aqui, ó. Olha, ele tocando a flauta, ó. Acho que a gente ainda não liberou os pontos do teletransporte, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos entrar de volta aqui. Ou será que eu tenho que colocar água? As coisas existem nos dois mundos, o Sarahala falou, né? E se a gente fizer assim, ó, aqui? Aquele cogumelinho que a gente tem ali, galera, eu já descobri, tá? É com a bruxa que a gente tem que... Tem que usar. A gente dá pra bruxa nesse mundo aqui e ela vai dar uma paradinha pra gente. Ó, eu não tô só com um coraçãozinho, mas tá apitando. Por quê? Porque não é um coração que faz tu ficar com vida baixa. É um percentual, né? Ó, pode ser a água aqui. Vamos tentar sobreviver, então, né? Como é que eu faço aqui pra não comer? Essa coisinha, ela joga aí uma paradinha, ó. Aí tem... Tem os bolzinhos que eu já abri, tem alguns bolzinhos puxados. Tá só um coraçãozinho pra comer isso aqui. Agora é dois, né? Morri. Deu, demorou. Tomara que comece na entrada do dungeon aqui. Eu não quero ter que voltar tudo lá de cima. Aí. Quando a gente salva o jogo e volta, a gente volta lá de cima da pirâmide. Ó, esse troço ele atira numa direção bem aleatória. Vamos lá entrar aqui onde explodiu a pompa. Ó, e aqui tinha alguma coisa. Um pichinho malandro saindo de baixo da terra. Ó, ali. Ele tem uma caveirosa, ó. Então, deve ser que a gente tem também que acabar com a água em determinado momento. Ah, essas coisas ficam jogando essas bolinhas de gelo, hein? É que as coisas vão ficando mais difíceis, né? Ó, isso, isso de vídeo. Ô, caramba, bem na hora. Essa bolotinha, ela vai até bater nos cantos, ó. Será que a gente pode movimentar as pedras? Influenciar o caminho dela, não? Ó, então aqui, ó. Se vocês olharem, ó. Tem um caminho por baixo que vai naquela sala de cima. Eu não explorei tudo, tá? Vamos explorar aqui o resto. Vocês viram, né? Daqueles pequenos ali, ó. São esses bichinhos, ó. Tem que cuidar. Oh, caramba, mas tá difícil hoje. Ó, e fica essa praga, tem essa bolinha. Essa noca de fogo, né? Que é imortal. Ai, eu consigo um coração. Pelo menos lá embaixo tem um puzzlezinho ali, ó. De pedrinhas. Aí, mas os bichos não estão me dando um coraçãozinho. Lá no mundo da luz, eles dão um coraçãozinho bem easy, hein? De pedrinhas. Tem que me dar uma coisa. Tá todo mundo da equipe. Tá todo mundo da equipe, então. Não. Eu vou... Ótimo Não dá pra saber qual lado Acho que ali eu já completei Não preciso, então Vamos pra próxima parte Vamos só ver se Tem esperança Que isso aqui vai me dar uma superação Vamos lá Por aqui então a gente tem que apertar Algum botão ali Pra mudar aquela cor Perceberam já Tá azulzinho Tá bloqueando pra cima E a gente sai naquela outra sala Eu não explorei tudo Pode ver, tem esse andar aqui Tem um andar de baixo que eu ainda não fui Vocês viram que tem duas caveiras ali Mas tem duas caveiras Quer dizer que a gente pode cair de algum lugar ali Ó, vocês notaram que aqui tem o botão Aquele que eu preciso, ó Ó, caramba Ainda fiquei bem no lugar do bagulho Ó Ah, não Vira Ó, vai secar a água Não, isso era pra fazer aparecer água Então Ó, notem que ali tem um balu Ó, não dá pra trazer ele pra cá Não Ó, então aqui É nessa salinha, ó Contrapartida dela É em cima Aqui, ó Essa aqui Que a gente deve acessar Pela salinha de baixo Deve ser aquela portinha azul Que eu tinha que liberar Vamos lá ver Portinha azul não Aqueles pilos azuis Que tinha no chão aqui, ó Ah É a mesma sala Que beleza Aquela alavanca A alavanca não faz nada Só já não tava Aqui, ó A gente não veio nessa sala Coração, sim Bem que podia ele dar um refil no coração, né Toda vez que Que tu tivesse com a vida cheia E aí Tô carregando um potinho Opa A bússola, tá Ainda sei o que que serve Aqui é só uma sala circular O que que faz essa sala É, eu acho que ela só Só faz essa volta Pra gente poder atipar o baú aqui E mostrar a busca Ah, lá, ó Era aqui mesmo Onde a gente pegava o gancho Que tinha que subir, ó Oh, caramba Vamos esperar o troço Pescar Tá, já saquei Temos que colocar a estátua ali em cima O bichinho não morreu E ainda vem milantro do todo Oh, caramba Foi daí que tiraram a ideia das águas-vivas Do Bob Esponja Bem parecido Será que essa pragueira aqui É bem Ó, vamos descendar mesmo Por enquanto Olha o labirinto Que é esse aqui Ó, aqui a gente já volta a água Pra nível baixo Lembra que eu falei, né A gente vai precisar baixar o nível Disso aqui Pra ripa aqui Esses bichos Tão umas andadas mais rápidas Outras mais Opa Eu fui na sorte ali, hein Olha ali, ó Tem outro lugar secreto ali Sério, vocês podem acreditar Se quiser ou não Mas eu fui na sorte ali, hein Tem um negócio cheio de caveiras ali Ah é, eu tô na água E agora essas pragas aqui Ela tem uma chave, deu bom É boss fight já E tem lugar que a gente não explorou Bom, eu faço offline isso aqui Tem que tirar todas aquelas bolhas do bicho lá Ah, é só na espada que o bicho sofre Essa cara, a gente tem que tocar o gancho E é só na espada E tu tem que usar o gancho e dar uma afastada Senão o bicho causa dano Não é só usar o grappling hook e esperar Tem que ir pra trás mesmo Tem que ter um delayzinho ali Aí tu pega o bichinho Aí quando ele volta Não dá mais, né Aí volta dois Mas depois eu tô achando Ainda que a gente vai ter que acertar o olhão do bicho ali O último, onde é que tá o último? E é só na espadada Vocês viram que o poderzinho não vai, né Três Deve demorar muito, hein Caramba Vamos tomar poção antes que a gente Morra Difícil Ali Será que eu posso usar o gancho agora? Aí Quatro Cinco Seis Tá demorado, hein Sete Oito Oito porrada Vocês viram? A gente tem que tirar todas aquelas bolhas em volta dele Mais um coração Onze Tirar todas as bolhas Matar bolha por bolha Depois a gente acertar oito pancadas nele Meu Deus do céu É bastante porrada Mas conseguimos Vou ficar devendo esse mapa completo pra vocês Mas é que tava muito difícil No próximo Vamos ver se a gente consegue fazer junto Eu vou fazer agora E vamos ver se a gente consegue fazer junto Olha a princesa Zelda se comunicando Ah não, a gente salvou outra menininha Pulga Por causa de você eu posso escapar Das garras Dos monstros malignos Obrigado O Triforce vai garantir seus desejos Assim que você tocá-lo E pelo tempo que a pessoa viver É por isso que ele está escondido na Terra Dourada Só alguns selecionados sabem a sua localização Mas nesse momento O conhecimento foi perdido A pessoa que redescobrir A pessoa que redescobriu a Terra Dourada foi Canodorf O ladrão do mal Por sorte ele não conseguiu encontrar como retornar para o mundo da luz Bem Lembre Que você tem poderes mágicos Que somente o herói Pode ter Tem outros poderes Warping Pontes Portais de teletransportes Que você viu na Montanha da Morte Usando eles Você pode ir entre os dois mundos Encontrar os maus escondidos no Dark World Você é o único que pode destruir Ganondorf O ladrão Ganondorf O rei dos Ah E Ganondorf Vou ser o único que posso destruir Ganondorf e Ganondorf Entendeu? Sim, entendi Tá, agora chega de conversa Vamos pra lá Porque a força do herói Eu quero você ao Triforce Tá Podia alguém me dizer O Triforce tá aqui Vai Onde é que é o 3? 3 é na floresta Então vamos na floresta É de fato nessa floresta Tá Só pra vocês Que se orientam Eita Carinha, legal Ai, árvore-bomba Ó É a segunda entrada, tá A gente não poderia virar muito baixo Só que a gente ainda não tem a luva mais forte Se eu não me engano Pra conseguir a luva mais forte A gente tem que conseguir a super bomba Pra vir aqui, ó Na pirâmide E quebrar aquelas pedras rachadas Que tem Que daí vão te dar acesso a uma fada E essa fada realiza desejos Daqueles desejos que tu jogas paradinhas E ela devolve mais forte Ó Aqui as pedras parece escuras Não é só por causa da neglina, tá? Ó Esse bicho aqui, ó Se tu ataca ele Eu fico perto dele Ele tem um linguão E ele enrola os teus itens Ó Tá vendo essas cadeiras aqui? Vai ter umas dessas cadeiras Que são portas de entrada pro castelo, tá? Ó Ali a gente sai ali embaixo Sacaram, né? E aqui, ó A nemonona Ó Aqui já tem uma entrada, ó E aqui tem outra entrada, tá? Só que essa empenca aqui É um labirinto desgraçado Pra tu morrer é um doce Então aqui, ó Tem essa bocona aqui E tem aquela bocona ali, ó Tá? A gente vai entrar caindo aqui, ó É melhor já começar por aqui, tá? Ó Aí tu já faz isso aí, ó Eu matei uma porque eu joguei o bicho ali, ó Essa bolha de energia Tu não pode Tirar as caveiras E deixa ela presa pra baixo, tá? E deixa ela presa aqui, ó Aí, ó Senão ela vai te trancar Essas estrelinhas aqui Que tu não consegue passar Então aqui, ó O castelo, ó Ele é bem confuso, ó Eu fui pra essa sala à esquerda Não tem saída, se não me engano Ó E agora? Como é que passa ali, ó? Tem que vir aqui na estrela Caramba Ó Aí ele abre esse caminho E o único jeito de passar pra lá É o Grappling Hook Que eu atirei no lugar errado ainda, né? Bem esperto Mas nós vamos lá Essa é a dita Tem que ir com o Grappling Hook lá Aí tu passa pro outro lado Pega as caveiras Daí essa aqui Que eu tirei aqui É a que tu usa pra voltar, tá? Então aqui, ó Tu puxa essa alavanquinha Toda essa parede aqui explode, ó E aí te dá acesso Ao Big Chest Que tu vai pegar O Fire Rod É só isso É só pra isso que serve aqui, tá? Essa salinha Aí tu volta pra cá Vai ali na estrela, ó Ela vai abrir o teu caminho De volta aqui, ó E aí tem esse baúzinho aqui Que ele dá a chave Ó Aqui pra baixo A gente vai vir numa sala grande Que ela não tem saída, tá? Essa sala de baixo Ali, ó Abaixo de onde a gente tá Ela vai ter um monte de zumbis Tu mata os zumbis E tem uma mãozinha Que fica caindo do teto Tentando te pegar Tu não consegue sair, tá? Não tem como ir Não é por esse lado Se tu descer aqui Tá ferrado E aqui, ó Vai ter a saída Naquela caveira Que eu mostrei pra vocês Tem essa praga De loucura aqui Esses bichos Eles têm uma habilidade De fugir das espadas Não sei como Ó Aqui, ó Se a gente sair pra esquerda A gente só pode vir pra baixo E pra esquerda de novo, ó Vamos sair pra vocês verem O mapa Ele é bem Confuso Ó Os zumbis Os zumbis Eles sempre ficam Vindo na tua direção Tá Aí tem aquele outro Ali que é caveira, né? Ó a mãozinha Esse aqui é melhor matar Ó a mãozinha Daqui a pouco Ela vem, ó Aí tu só sai Aí, ó Enquanto pra gente matar Passa assim Eu também Essa mãozinha Ela não te mata Não tira vida Nada, tá? A única coisa que Ela faz Ela te leva Pro começo do mapa Só isso Ó Aqui a gente chegou No outro mapa E cuidar muito Pra não cair Só isso, tá? Ó E aqui não pode Entrar pra direita Se entrar pra direita Sai naquela sala Que não tem volta É uma daquelas salas Que tem aquela boca Naquela porta Que é uma boca De monstro, sabe? E aí Tu só Sai se tu matar Todos os monstros Só que tu nunca consegue Sair Não sei se ela é bugada Ou tem algum monstro Escondido Não sei Coraçãozinho, tá? Tá fofo Mas depois tem essa outra Salinha aqui, ó Que ela vai ali pra cima Pra um balsito Será que o bumerangue Não? Não E o grappling hook Essa porteira vai longe, ó Quase cair Quase cair Vocês viram, né? Eu uso um controle Que tem analógico, né? Então, analógico Tu pôs de lado Se der uma rascada Não vai exatamente pro lado Ah, aqui não Tá, saquei Entendi o desenho de mapa Não tava entendendo O desenho de mapa é o seguinte, ó Tá vendo que tem um quadradinho Amarelo ali, ó É uma entrada que tu cai de cima Um buraco Então, vocês lembram Que eu entrei num buraco Nessa dungeon Lá no canto superior direito, ó E aí cheguei do lado Ali na sala do Do big chest, né? E aí depois desci, ó Tem um buraco pra baixo À direita da caveira de entrada E daí tem um buraco abaixo Na caveira de entrada aqui, ó Então a gente vai ter que ir lá pra cima Lá, ó E é isso que a gente vai tentar fazer agora, tá? Vocês já estão conhecendo aí Todo o mapa A gente vai ter que sair na caveira Que tem aqui nessa sala Aqui, ó Ah, eu entrei na sala Que não tem saída, cara Essa mãozinha dá pra matar, tá? Só que ela sempre volta Então não vale a pena, ó Tem que fazer a volta por aqui, ó Tá meio choque Mas não dá nada Foi só um de dano Ó, a gente sai aqui, ó Então vocês lembram no mapa Que tinha uma saída A gente entrou naquele buraco acima A gente entrou naquele buraco acima E no mapa mostrava um buraco acima À direita, né? Ó, então a gente entrou neste buraco aqui, ó Você é naquela sala acima à direita Tem um buraco abaixo à direita E um abaixo à esquerda A gente já sabe que não é nenhum desses A gente quer entrar ali naquela outra caveira E aí pra entrar ali a gente tem que dar volta por cima Só tem cuidado Porque tem muitas dessas anêmonas nessa floresta E elas se escondem aqui, ó Ó, eu já vi que tem um buraco ali em cima à esquerda, ó Então entrando no mapa, ó A gente vê que tem um buraco acima à esquerda, ó E aqui Essa sala ali Se eu já pensam chatos Eles se conseguiam Aí Aqui, ó Essa sala pra abrir ali em cima Tem que empurrar uma dessas estátuas, tá? Ó E a gente vai querer chegar à direita ali, ó Ó, já chegou a mãozinha E agora que essa mão Ela charopeia a gente, tá? Aqui, ó A gente tem que pegar essa estátua E empurrar pra cá, ó Aqui Aqui Ó Aí a gente tá tentando empurrar ali Vem a mãozinha Vem, para aqui, ó Porque não dá tempo de fazer tudo, tá? A mãozinha a gente pega antes Ó Aí deixa a estátua ali E aí E aí E aí E aí E aí a mão só que daí ela reseta os bichos né ó ela não mata só que ela charopei ó, porque daí resetou, tem que poder tudo de novo tem que pegar tem que cuidar aqui ó, aqui tu tem que puxar ele tá, não pode empurrar senão tu não consegue passar essa cadeira a gente tem que chegar bem próximo olha o que aquela estrelinha faz ó ah, tem um buraco aqui ó, de bomba ó vai matar a mão ainda sem que ele... não será que tem mãozinha aqui? uma caveira só uma poção, é só isso gastei uma bomba para isso tá bom, então a gente já viu aqui ó e nesse segundo segmento aqui ó, ele é isolado do segmento da direita ó tem mais uma entrada acima, a esquerda e outra entrada em uma caveira eu vou só mostrar para vocês para a galera ter ideia aí então a gente pode vir à esquerda e ali ó, para vir ali em cima a gente não tem como passar pelo buraco mas tem um buraco que tu cai ó, que é aquele buraco que a gente viu acima à esquerda da entrada que a gente veio, certo? ó, a mesma coisa ali em cima ó para vir ali de cima a gente tem que pisar numa estrela tem um esquema aí a gente tem que cair lá de cima tá? é a mesma coisa, tu tem que cair tem que achar um buraco e cair e como eu disse, o Zelda as coisas fazem sentido no jogo tá? elas tem lógica então aqui ó, eu saí naquela porta de caveira lá mesmo e a porta de caveira tem um buraco aqui à direita dela tem um buraco por aqui ó, esse buraco aqui ó e a outra caveira fica aqui para baixo à direita então nenhum dos dois né, se você já sacaram a gente tinha que acessar aquele lugar que fica mais à esquerda então aqui ó a gente saiu aqui e o caminho mais à esquerda que tem é como é que ela tem alguma coisa aqui para baixo? acho que não hein porque o outro anexo do mapa fica para cá vamos ver se tem alguma vai ser secreta aqui ó a gente tem que fazer alguma coisa aqui a gente pegou aquele bastão de fogo né ó, eu já tentei fazer isso aqui ó puxar também não dá nada não ó, dá espadada ó ó, não vai então aqui ó, vamos tentar com esse ó aí ó, a gente pegou o Fire Rod aqui e tinha um motivo era esse vou tomar um cafezinho aqui né galera tá uma reforçada no animal e abrimos a outra caveira ó agora se a gente olhar no mapa ó a gente chegou nesse anexo ó então a gente vê que a sala da direita ela sai acima dessa sala que a gente tá ó e aqui o caminho é bem direto ó o chefe tá lá em cima ó aí ali embaixo tem um baú ó ó ó esses fogos ó tem uma porta chaveada ali então é certo que a gente vai ter que vir aqui embaixo ó ó oxe não sai pra lá e sai ó ali ó já dá pra ter uma ideia ó por causa do movimento ó que ele tá trancado ó o movimento daquela bola ó ó vocês veem que ela atravessa de um lado pra outro que nos indica que não tem como ó tá cá não passa ele não pegou ó então é pra cá ó ó é um lapidinho aqui e isso já perdi quatro vidas ó então aqui a gente tá naquela sala do lado que não tem saída Se transforma, eu preciso Tem que cuidar muito com aquela estrelinha Vocês viram o que pode acontecer? Ó, o zumbi ali em cima, ele tá louco pra me pegar Ó, e tudo isso pra quê? Pra pegar a chave Aí agora tem que voltar Tá, tem uma escadinha pra subir ali, ó Vamos ver o que aquele zumbi tá guardando Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito pancadas Tá, não tem nada Ah, tá Ele me fez vir até aqui pra pegar dois contêinerzinhos Que não tinha nada Tá bom Até ele já sabe Sabe nada É ruim caminhar aqui, ó Não consegue enxergar Opa Ah, tá bom Consegui Essa pedrinha é só pra fazer aquele foguinho voltar Ele bate e volta, né? Oxê Ó, me pegou Já me levou pro início da dungeon Que porquera E aqui tem o fogo Aqui Ah, vamos de novo Menos mal que Porra Tem que ter muita hora nessa calma Porque aqui agora é só aqui, ó Oxê Foi no timing ali, hein Tem mais de uma sala? Não Aqui vai à direita Depois vai à esquerda, tá Essa mãozinha é muito petelha, galera É uma tocha Às vezes essa tocha Ela abre portas, tá Acende uma quantidade de tochas Ou uma ou duas Ó, é uma daquelas salas Que não abriu a porta de monstro ali, ó Ah, já saquei Viram? Não tinha como chegar ali Com a lamparina Mas a gente conseguiu tocar a parada Aí, ó Aqui Ó, não vai ter nenhum botão Isso aqui é só pra Dar uma atrapalhada A gente vai ter que abrir isso aqui, ó Essas vinhas, ó Aí vai ter uma porta aqui, ó Ah, mas como é que tu sabe, porra? Por que tá marcado no mapa aqui, ó Pra cima, ó Nós já estamos quase chegando no boss Esse aqui tem que atirar o... Uma coisa em cima da cabeça Que essa coisa passa por cima da cabeça Ó, aqui não vai ter nada Atrás das vinhas Porque o mapa só diz o caminho À direita Que deve ter uma escada Pra gente chegar no boss Não faço ideia como é que é Se a gente morrer Eu vou ter que andar um monte, né Ah, ali, ó Sacaram como é que é? Tem que cair no boss, ó Tem que cair no boss, ó Aí, ó Valeu a pena Repor a energia Que agora, ó Conseguimos mais um coraçãozito Doze Mais um fragmento Peguei no repique E aí, galera Ontem joguei em duas horas e quinze Não consegui nem chegar perto Desse boss aqui Não tinha chegado nem Nessa sessão do mapa Aí, hoje, aqui, ó Peguei Pá, pum Rapidinho Ó, outra daquelas Princesas capturadas Por causa a pulga Por causa de você Eu posso escapar das garras Dos monstros malignos Obrigado Você sabe da profecia Do grande cataclismo? Foi assim que eu ouvi Se a pessoa que tem um coração Mal pega o Triforce Um herói está destinado a aparecer E ele sozinho deve Enfrentar pessoalmente Quem começou o grande cataclismo Se o mal destruir o herói Nada poderá salvar o mundo Do seu reino amaldiçoado Somente a pessoa Somente uma pessoa Dos cavaleiros de Rul Que protegeu a realeza de Lia Pode se tornar o herói Se você é um É um herdeiro de sangue Você é um herdeiro de sangue Não é? Então você deve resgatar Zelda sem falha Entendeu? Sim, então a gente é Um dos cavaleiros de Rul Viu só? Que o caminho do herói de verdade Leve o Triforce Aí, ó A gente já conseguiu Várias coisas, então Então aqui, ó Nesse gameplay A gente conseguiu o quê? Deixa eu sair aqui, ó A gente conseguiu O Fire Rod Que ajudou bastante A gente ia derrotar ali Aquela Liberlona E conseguimos O Hookshot Lá no castelo 2 Aquele castelo lá Aquático Que serve pra Ele consegue pegar Trazer baús pra gente Levar gente pro baú Pegar item Que nem o Boomerang Ele ataca os bichos Diferente do Boomerang O Boomerang só congela O Hookshot Ele congela E causa dano Ao mesmo tempo Então no próximo gameplay Vamos ver se a gente consegue A bomba Pra ir lá na Torre de Rul E conseguir mais armadura Mais escudo Mais espada É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido O gameplay de hoje Se curtiram Deixa seu like Se inscreve no canal Clica no sininho Compartilha com os amigos Pra todo mundo ver As nossas aventuras Em Zelda Link to the Past No jogo de 1991 No dia de jogo retro Valeu pela companhia E até a próxima Ai, oi Wait Espera O Tchau, tchau.